No princípio, criou Deus o céu e a terra. A Ezequiel, ou seja, ao pregador, fala o Espírito Santo. E tu, filho do homem, pega num tijolo e desenha nele a cidade de Jerusalém. O tijolo, pelas quatro propriedades que possui, significa o coração do pecador. Forma-se de duas tábuas, é levado a uma extensão determinada, consolida-se pelo fogo, torna-se vermelho. Também o coração do pecador deve formar-se entre as duas tábuas de ambos os testamentos. De fato, no meio dos montes, isto é, dos dois testamentos, como diz o profeta, passarão as águas, a saber, as águas da doutrina. E diz bem, forma-se, pois que o pecador, deformado pelo pecado, recebe forma pela pregação de ambos os testamentos. O tijolo é levado a uma extensão determinada, já que a amplidão da caridade alarga o coração estreito do pecador. Donde a palavra do Salmo, o teu mandamento é imensamente grande, e a caridade é mais larga do que o oceano. O tijolo consolida-se pelo fogo, uma vez que o espírito, cheio de humores e dissolúvel, através do fogo da tribulação, se consolida, a fim de que não se derrame no amor das coisas temporais. Porque na frase de Salomão, o que a fornalha faz ao ouro, a lima ao ferro, o mangual ao grão, isto faz a tribulação ao justo. O tijolo torna-se vermelho. Nisto se nota a audácia do zelo santo, de que fala o profeta. O zelo da tua casa, isto é, da igreja ou da alma fiel, devorou-me. E Elias, ardo de zelo pela casa de Israel. No tijolo, portanto, notam-se quatro coisas. A ciência de cada um dos testamentos para a instrução do próximo, a abundância da caridade para o amar, a paciência da tribulação para suportar o opróbrio por amor de Cristo, a audácia do zelo para dar cabo de todo e qualquer mal. Pega, conseguentemente, num tijolo e desenha nele a cidade de Jerusalém. Pega, conseguentemente, num tijolo e desenha nele a cidade de Jerusalém.